Tô na casa da Alice, falei pra vocês, gente, vou organizar a festa, não deu tempo, então a gente vai organizar em live. Vamos começar pela decoração? Pensei da gente fazer uma festinha de quintal mesmo, gente. Duas horas depois... Eu vou fazer um bolo branco pra ela e um bolo azul pro Ryu. Ó, o Ryu tá aqui fazendo os cupcakes. Vou fazer o seguinte, enquanto isso, vou com o Ryu criar um clube, e aí eu vou chamar o Mitchell e o Cameron. Vamos lá, vou colocar o Arthur e a Scarlett, porque eu vou fazer a reunião do clube e eu vou trazer eles pra cá, tá? Deixa eu botar aqui uma capinha. Fecinha, ok, tá fazendo ali os cupcakes, a Alice tá fazendo o bolo. O Jin, eu melhorei ele um pouquinho, ó. Como eu disse, eu coloquei ali um cabelo Max Match, e aí eu troquei a skin, porque a skin dele tava muito envelhecida e ele é só um adolescente, ó. Eu acho que agora ele ficou com um carinha mais de menininho. E aí, mulher, tu já fez o bolo? Tu não vai... Ó, Alice, tu não come esse bolo, Alice. Deixa eu colocar aqui dentro da lavanderia. Cadê a porta pra lavanderia? Essa daqui. Ninguém entra, ninguém sai. Cadê meu bolo? Eu tenho que comer meus bolos aqui. Os cupcakes também. Esconder, pra não comerem... Ops, os docinhos antes da hora. Eu já fiz um monte de cupcake ali, ó. Vou esconder aqui também. Mas eu vou botar ali. E aí... Ah, eu vou ter que esconder o outro bolo. A gente vai cantar primeiro os parabéns do Ryu. E depois a gente canta os da Alice. Ah, já sei. Vou comprar fogos de artifício, gente. Ok, vamos lá, gente. Relebrar os velhos tempos e iniciar aqui a reunião. Ryu, vem cá. Ryu... Ryu... Não, 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 não. Cameron, não, não. Ó, os cupcakes você pode. Mas isso de jeito nenhum. Por favor. Não coma o pedaço do bolo. Ótimo. Hum. Ele vai ficar do outro lado. Roberta, pode comer o cupcake. Mas as velas não. Gente, vem todo mundo pra cá. Deixa eu chamar todo mundo pra cá. Vem pra cá em conjunto. Todo mundo. Ele vai comer cupcake. Volta. Vamos soprar. Antes que alguém venha. Eu vou fazer um pedido, gente. Alice, volta. Alice, tu vai pra onde? Vai beber ainda não. Como eu só vai beber ainda não? Vamos cá. Parabéns pra você. Ele tá sempre com vocês pra soprar. Vale isso mesmo. Ai, que bonitinho. O Ryu cresceu, gente. A terceira idade. Barriga enrugada. Cabelos grisados. E cochilinhos intermináveis lhe aguardam. Pesteje. Como se a morte não estivesse chegando. Ai, que horror. Coitada. Já tá lá com dor nas costas. Ok. Será que dá pra gente acrescentar as velas da Alice? Se dá, a gente já faz no mesmo bolo. Vai, Alice. Tua vez, mulher. Alice. Vai se fazer de doida. Eu não quero envelhecer, Nath. Por favor, não. Eu sou uma sim. Eu posso ficar eternamente jovem. Por favor, não me obrigue. Faz um pedido aí, mulher. Vai. Tá todo mundo reunido aqui. Todos os teus amigos. Ah, que bom. Happy birthday to you. Happy birthday to you. O pessoal pegou o bolo. Gente, vamos. Empolgação, empolgação. Deixa pra comer o doce depois que... Olha a roupa do Henrique. Cadê ela? Vai ele. Envelhecer escondidinha. Alice cresceu. Na terceira idade, gente. Chegou pra Alice. E aí? O que a gente tem? Jaba, lesada. Coitinha, ó. Gente, a Alice ficou idosa. O Hugh também ficou idoso. Ele já era um adulto, Gil. Envelheceu os coitados. Gente. Gente. Mas ela tava muito bem. Chegaram idosos. Caraca, Alice. Foi mal. Mas ó, já teve muita vida pela frente. O Arthur, daqui uns dias ele vai ser adulto. Então. Gente, coitada. A bichinha ficou velha. Deixa eu pegar fogos. Então, pra ficar ali meio que de acordo, né? Ô, dó. A Alice bem que tentou. Foi mal, meu povo. O que aconteceu lá atrás? O quê? O que foi que aconteceu lá atrás? O quê, gente? O que foi? Sério? O Arthur partiu com o Cameron? Cameron, tu é casado? E o Arthur também, gente? Sério que ele deu uma cheirada? Eu nunca gosto do Cameron. Não acredito, não. Gente, eu não acredito nisso. Como é que vocês me fazem um negócio desse, gente? Olha, meu Deus do céu. A bunda da Alice caiu, gente. Não foi só a bunda que caiu, né? Não é isso, hein? Mas ó. Senhorinha fofíssima. E aí, minha vô? Vamos dançar, vamos dançar. O Mordomo já tá aqui, ó. E outros podem fazer outra coisa. Vai lá cantar. Então, dueto, country. Sempre é um dueto country. Com a Catarina Zeta James. Pronto, gente. Vocês já podem comer o bolo. O Henrico já tá ali comendo, ó. Ele já pegou o pedaço de bolo dele. Tá nem aí. Pronto, meu povo. Divirtam-se na festinha. Pelo menos o DJ veio hoje. Ele tem rosto, minha gente. Adoro essas musiquinhas que eles cantam. Mas é o seguinte. Vamos fazer uma interaçãozinha ali. Comemorar um aniversário recente. Um boy. Ela não conversa com ninguém. A gente segue o social dela pra baixo. Olha só. Tá comemorando sozinha. Rio tá ali, ó, mulher. Chega perto do teu marido. Lá vem. Olha o Henrico sentado do lado. Começa um pedacinho de bolo. E conversar com a Alice. Vem cá, Alice. Vem conversar com o teu boy aqui, mulher. Vem pra cá. As roupas do Henrico são as melhores, gente. Eu sou muito apaixonada nesse sim. Eu tenho até dó de envelhecer ele. Vocês sabem, né? Quanto eu puxo o saco do Henrico. Vocês sabem. Cadê as interações românticas, mulher? Faz alguma coisa aí. Um beijinho no pescoço. Eu queria ter visto, ó. Eu perdi o que rolou ali entre o Arthur e o Cam. Ainda bem que o Mitch não tava aqui, gente. Porque o Mitch é marido dele. Não era pra isso ter acontecido. Eu esqueci de servir o creme de galinha, gente. Servi tudo ali, ó. Ele não veio dar um beijinho no pescoço dela. Se bem que, ó. O Yu, gente, não parece nem que envelheceu. Tá do mesmo jeito ali atrás, ó. Vai, Yu. Olha aí, ó. Do mesmo jeito. Diz que asiático não envelhece, né? Foi embora um aniversário recente. Tá pronto. Oi, amor. Eu fiz a escolha certa. Eu escolhi você. Comorando que envelheceram juntinho, gente. Tem que ter alguma coisa esquisita na nossa festa. O Hiwi. O Henrico, gente. Aqui do lado. Querendo participar de tudo. É incrível como ele fica ali adorando a Alice o tempo todo. Desde quando eles eram jovens. Olha só. Ela tava comendo ali, sentada na mesa. Ele foi lá, pegou o pratinho de bolo. Ficou do lado. Agora ele se tocou e saiu, ó. E aí? O Cam... Vocês tão vendo o que eu tô vendo? Não pensei em fazer os desafios da década, ainda não. Gente, como assim? Cameroon. Gente, não. Eu acho que tem alguma coisa de interação romântica no clube. Não é possível um negócio desse. Gente, não. Não. Ser romântico com todos. Gente. Eu não acredito nisso. Deixa eu tirar isso do clube que tá todo mundo se traindo aqui. Cadê a escala? Isso aqui. Gente. O ator. E a mulherzinha ali. Como é o nome dela? Que eu esqueci. A Suzana. E o Cameron com o Henrique. Gente, como assim? Chocada passada. Meu Deus. Meu povo. Vocês são tudo casado. Chocada. A culpa foi minha, gente. Fui eu. Traição ao vivo. Não tem nem como disfarçar. Não tem nem como disfarçar, gente. Foi gravada. Aqui, ó. Todo mundo viu. Não tem mais o que fazer. Só lamento, viu? Pelos companheiros de vocês. Ainda bem que a Scarlet não tava aqui pra ver isso. Ó o Arthur pedindo aqui na frente de todo mundo. Sim. Deixa eu botar os negocinhos de queijo aqui, ó. Encher fonte com chocolate. Ponte de frutas. Eu acho que eu vou colocar a ponte de frutas, né? Pra combinar aqui com o negócio. Nath, mulher. Pois é, Ju. Olha aí, ó. Louca. Gente, eu já tirei do clube. Agora, se vocês ainda tão fazendo os negócios, eu sem vergonha isso de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso, viu? Ela tá com uma espinha na ponta da língua, gente. Tá parecendo aquelas rendas do Papai Noel, ó. Ó, eu tenho nada a ver com isso. Alice, vai lá, mulher. Usa o banheiro. Vamos usar esse negócio à noite. Esperamos ficar à noite pra usar o negócio. Vai lá. Ela vai chamar. Eu chamei. Eu contratei um carinha pra cá. Não contratei? O cara... Tu vai escorregar com esse cupcake na mão, né? Ah, tá. Ó. Uhul. Gente, eu vou jogar sem pausar, tá? Fazer piada sobre os olhos. Lucas! Não, aí já tá demais. Já tá demais esse negócio. Já tirei esse negócio do clube, gente. Virou palhaçada. Ainda bem que eles não tão fazendo barraco, né? Porque já pensou que começa o barraco aqui? Aê, vai lá. Tirar o atraso, né? Faz tempo aí vocês dois. Pra acompanhar, gente. Vamos acompanhar. Vamos ver. O que é que tinha nessas comidas? O que é que tinha nessas comidas? O que foi que tu colocou nesses cupcakes? Oh, meu Deus do céu, gente. Os palmi andando tudo assim, ó. Foi mal, gente. Eu pensei que eu tava só colocando vocês como adultos. Ó, o pijaminha dela. Pronto, gente. O fogo, pelo menos, não se apagou. Aproveita aí, meu gente. A coragem da Fomosíssima Alice. Ela ganhou esse negócio aqui, que eu não sei mais nem o que é, que eu não lembro. Eu tenho uma péssima memória. Todo mundo comeu tudo que tinha aqui, viu? Aquilo foi uma fofoca suculenta. Te vejo na escola. Que fofoca, meu povo. Já estão fofocando. Olha só o bug aqui, meu povo, ó. Tava arrumando alguma coisa aqui, mas burrou. Se agarrou com o Lucas e peidou depois. Meu Deus do céu. Cadê ele peidou? Gente, eu fiquei encretida aqui. O palhares nem veio pra festa. Olha aí, ó. Vai já rolar um barraco aqui, porque o Lucas tá dando em cima da Scarlet. Gente, e ele tava pensando, o cachorrão tem que dormir. Pegar outro ponto de frutas que eu não vi. E tu também. Ela tá atordoada. Por que ela tá atordoada? Ela tava bebendo escondida, gente. Bêbado paquerador. Eu não deixei ela bebendo. Pelo contrário. O que que a Alice tá fazendo aqui? Soga de pijama, de calcinha. Alice, mulher. Por que que essa menina tá atordoada? Porque ela tava bebendo, que eu não tava vendo. Olha só. Gente, enquanto os pais foram fazer o baoba, a Caterina Zeta Jones bebeu escondido, hein? Não dê bebida pra ela. Eu dei uma bebida sem álcool. Que ela é adolescente. Vai lá comer alguma coisa, menina. Vai. Pega ali um ponte de frutas. Bebe uma água. Vai se hidratar. Então ela pegou ali um prato de linguiça. Mulher, tu não pode se alimentar mais com linguiça, não. Tu tem que comer uns negócios mais saudáveis, viu? Tu pode papar o carro a qualquer momento. E bugou ali. Ela tá chateadíssima com alguma coisa. Que porra, mulher. Para de beber, Caterina Zeta Jones. O menino também tá bebendo, né? Ô, Jim, para de beber. Vai pegar uma salada de frutas. Ou sou eu que tô dando? Gente, eu tava dando ponte de frutas. Não era tipo uma salada de frutas, não. Sou eu que tô dando bebida pra eles? Os fogos. Verdade, mãe. Vai lá, Rio. E tu, Alice? Tá bugado, gente. Vocês tão vendo? Ele vai tentar fazer o negócio. Nossa, ela tá comendo uma comida invisível ali. Tu já tá demente, mulher. Como assim? Vem, gente. Acende esses fogos. Essa galera tá querendo ver os fogos. E eu também. Eu não quero nem ver o que tá rolando ali, viu? Porque parece que ele foi um pedido de oba-oba. É, gente. Tá bugado os fogos. Gente, o que foi que rolou ali com a Lucas e Scarlet? Vocês viram? É, não vai dar pra... Não teremos fogos. O bug é real. Vou acender as estrelinhas pra ver se pelo menos a estrelinha vai. Ah, foi. Vem cá, Alice. Cadê ela? Corre aqui rapidão. Essas são as minhas festas. São os bugs normais, de peças normais, que acontecem normalmente. Temos um cocô colorido aqui no inventário. Ah, temos 63 pitaias. Não estamos mais pobres, meu gente. Acabei de vender 63 mil pitaias. Pobres não, porque nós não estamos pobres. A gente tem uma casa imensa e temos esse dinheiro todo na conta. As pitaias estão ali crescendo. O palhares não veio pra festa. Gente, dá pra vocês pararem, pelo amor de Deus? Eu vou encerrar essa festa, gente, antes que aconteça uma tragédia. Eu tô vendo a hora acontecer isso. Rio, tu não tá vendo aquela palhaçada ali, não, Rio? Ou tu já aceitou? Ah, Rico contando aqui as fofocas da festa pro mordomo. Oi, gente. Caraca. Gente, a Alice tá horrorosa. É porque ela tá com olheiras. Olha só, meu Deus. Coitada, Alice. Essa nem essa tua cama envelheceu mil anos aqui. Gente, eu desisto. Só dá as costas, Rio. Que palhaçada, Rio. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Olha aí, ó. E ela também tá ali acabadona. Bebaça. Cheia das olheiras. Ó, teu filho aí do lado. Esse é o exemplo que tu dá? Gente, vamos acabar com essa festa. Obrigada por terem vindo. Essa safadeza oculta. Ao vivo. Tu tá comendo comida estragada, Rio. Tu já tá velha, criatura. Tu não pode se dar ao luxo de comer comida estragada, não. Come isso daqui, ó. Come abacaxi. Come abacaxi, come abacaxi. E depois vai descansar. Acabou a festa, viu, Rico? Ele tá ali, ó. Envergonhado com tudo que rolou aqui. Obrigada, Rico. O mordomo vai ter muito o que fazer. Inclusive, vou colocar ele pra descansar, gente. Que esse pobre também precisa descansar, gente. Tem que colocar ele pra descansar. Pronto. Vou botar ele pra descansar. Depois, quando ele acordar, ele limpa tudo aí. Gente, acabou a festa. Vocês já podem ir embora. O pobre da Catarina e do Zeta Jones aqui dá só as olheiras do Zona. Tá aparecendo a momo. Momo. Caraca, mulher. Vai dormir. E o Rio ainda vem com o prato na mão. Rio, larga esse prato, pelo amor de Deus, Rio. Vai dormir. Ele vai dormir com o prato na mão. Dorme. Larga a porcaria desse prato. O que que tu vai fazer com esse prato imundo embaixo das cobertas, Rio? Pelo amor de Deus. A fofoca da Scar. Que fofoca que eu perdi. Ela fez oba-oba com o boy na festa. Vocês acham, gente, que ela fez oba-oba? Vocês viram que ela meio... Aconteceu aquela interação de quando eles pedem pra fazer o bobão com o outro, né? Que eles ficam felizes. Vocês acham que rolou? Eu quero acreditar que não. Gente. Mas como o Igor disse, o que aconteceu na festa da Alice fica na festa da Alice, tá? Vamos fingir que isso nunca aconteceu. Ele apareceu contra a roupa. Sério, Mandy? Não acredito. Eu tenho que ver esse babado. Eu vou entrar lá na casa da Scarlett do Arthur só pra ver isso agora. Sério, Ju? Gente, eu perdi isso. Eu não acredito. Eu não acredito. Deixa eu salvar aqui pra gente ver o babado. Caraca, altas fofocas. Gente, eu tô passada chocada. O Lucas não ficou com a Alice, mas ficou com a Nora dela. Eu preciso ver isso, meu povo. Não tô não acreditando que isso aconteceu. Ai, meu Deus, por favor, que não tenha acontecido, que não tenha acontecido. Mas, ó, faça uma egípcia, tá? O que aconteceu na festa da Alice fica na festa da Alice. Esse tipo de coisa só acontece nas festas da Alice. É inacreditável. Cadê ela? Cadê ela? Tá lá fora fazendo um churrasco. Tchan, 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 tchan. A mulher teve uma siminha que perguntou se era solteira. Ele era. Namoraram e casaram. Depois eu descobri que ele teve um filho com uma danquela no mesmo tempo que a minha sim teve gêmeas com ele. Sério? Chocada. E aí, Scarlett? E agora, hein? Vou focar o vivo. Choquei. Gente, rolou alguma coisa. Não sei o que é, mas olha os pontinhos de co... Gente, os pontinhos de amor. Como é que eu perdi isso? Depois eu vou assistir a live. Ainda bem que eu vou editar esse vídeo depois. Come aí, já que tu só assistiu com feijão, mulher. Tu come. Gente, chocada com o Lucas, Scarlett, mulher. O Lucas é solteiro, fuleiragem, não tem nada a perder. Mas você tem uma família inteira na casa da sogra. Como é que tu me faz um negócio desse, Scarlett? Ela tá com ódios aqui, ó. Arthur. Arthur fez a egípcia, né? Fingiu que não viu. O Nathan tá sofrendo ali. Tá sentindo alguma coisa rolando aqui entre os pais dele. Tá ótimo, menino. Ela tá com raiva, gente. Qual o problema? Você não tá mais feliz no seu casamento, Scarlett? Deixa eu aparecer a opção de teste de gravidez. Não, se ela estiver... Eu desisto dessa gameplay, é sério. Não. Gente, se ela estiver grávida... Gente, se a Scarlett estiver grávida... O plot twist dessa série.